Começa então a questão número 46 da prova amarela, número 89 da prova azul, número 69 da prova cor-de-rosa e a número 81 da prova branca, pessoal. Essa foi a grande questão que todo mundo ficou pirando o ano passado, pessoal. A questão do movimento de translação da Terra e a sombra que ela fazia. Vamos ler a questão aqui? Então diz aqui, movimento de translação da Terra. Então está mostrando aqui esse esquema, onde mostra o equinócio no dia 21 de março, onde a luz está iluminando totalmente aqui os dois hemisférios. Aí nós temos o solstício, que para a gente vai ser o inverno, enquanto aqui para o hemisfério norte vai ser o verão, 21 de junho. Percebam, galera, aqui a gente já começa a entender uma questão. Percebam, se a gente cortar aqui pela linha do Equador, percebam aqui que vocês vão perceber que vai ter muito mais luz para o hemisfério norte do que para o hemisfério sul. Perfeito? Ou seja, a luz nesse momento está mais para o norte. O sol está paralelo, ou melhor, perpendicular no hemisfério norte e não para a gente. Aqui a gente está vendo ele inclinadinho, fechou? Aí ele vai girar mais um pouco, chega o equinócio, mais uma vez, a luz está aí distribuída organizadamente nos dois hemisférios, 23 de setembro. E aí passa-se mais três meses, vai chegar o solstício no dia 21 de dezembro, onde aí sim, para nós, aqui no hemisfério sul, nós vamos ter aqui a maior iluminação em relação aí a todas essas características, beleza? E aí volta, obviamente, mais três meses até chegar o equinócio no dia 21 de março, ok? Então, lembrando essas condições, vamos para o enunciado. Considerando as informações apresentadas, presta atenção. O prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, 21 de junho é onde? No solstício, ok? Às 12 horas, projetará sua sombra para que direção? Então, percebam, galera, imagine aqui o Congresso Nacional, certo? O Congresso Nacional está aqui, bonitão, e o sol vai projetar uma sombra, vai projetar uma sombra, beleza? Para que lado que essa sombra vai acabar sendo projetada? Aí a gente precisa lembrar exatamente da questão de latitude também, certo? Brasília, ela está ao sul da linha do Equador, perfeito? Lembra que o Brasil, ele tem uma parte que ele está aí ao norte da linha do Equador, no hemisfério norte, beleza? Ele vai ter aí até 5 graus aí para o hemisfério norte, mas 92% de todas as terras não está no hemisfério sul. Brasília também está no hemisfério sul. Portanto, se vai estar no solstício de inverno, vai ter muito mais luz para o hemisfério norte, perfeito? Entendido até aqui? Se o sol está mais no hemisfério norte, ao meio-dia a luz vai se projetar para onde, certo? Pensa, o sol está aqui, Brasília está aqui. O sol vai vir desse lado ao meio-dia e vai projetar para que lado essa luz, certo? Galera, no solstício de 21 de junho, o sol vai estar perpendicular a onde? No trópico de Câncer, ok? Se ele vai estar no trópico de Câncer, vai estar ao norte de Brasília, então a sombra vai estar projetada para o sul, galera. Vai estar projetada para o sul. Nesse sentido, a gente já tem a primeira questão. Essa questão derrubou muita gente, por quê? Porque acreditava-se que estava, na verdade, ao norte, tipo, onde o sol ia estar. Se ele está mais para o norte, se ele está mais para o sul. Mas aqui a questão está dizendo que a sua sombra vai estar projetada para onde? Se o sol vai estar perpendicular ao trópico de Capricórnio, então ele vai estar no norte em relação a gente, perfeito? Se ele vai estar ao norte em relação a gente, a sombra vai projetar para o sul, beleza? Essa condição não poderia ser norte, por quê? Ele só seria norte se ele tivesse um solstício de verão, ok? E aí sim, ele estaria projetado no trópico de Capricórnio, no trópico de Capricórnio, não no trópico de Câncer. E nessa condição, então, nós já temos a primeira situação. A leste, obviamente, não mesmo, certo? Por quê? Porque para ele acontecer isso, o sol teria que estar ali perto da linha do Equador, mais ou menos, para isso acontecer, certo? Ou seja, no equinócio. Então, nem para leste, nem para oeste. Aí, nordeste aqui, é que, na verdade, não tinha nem como a gente relacionar essa questão. Por quê? Porque o sol, aziente no trópico de Câncer, ele projeta aí para o sul. Não faz sentido. Portanto, a questão número 46 da prova amarela, a questão número 89 da prova azul, a questão número 69 da prova rosa, 81 da prova branca, que fala sobre essa sombra projetada em Brasília, a resposta aqui é a letra B, galera. Beleza? É isso, galera. Muito, mas muito, mas muito obrigado pela presença, pela paciência que vocês têm sempre comigo. Valeu, tamo junto. É nóis!